Hoje vamos fazer um delicioso croquete de mandioca. É uma receita super fácil e econômica também para você estar fazendo aí na sua casa. Assista esse vídeo para você ver como eu preparo esse bolinho de mandioca. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta aqui na minha cozinha, Cozinha do Mineiro. E hoje vamos fazer um delicioso croquete de mandioca. Aquela receitinha que é fácil para você estar fazendo. Bateu aquela forminha? É rapidinho você preparar essa receita, tá bom? E antes de nós começarmos essa receita, quero falar para você que está assistindo esse vídeo. Não é inscrito? Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana a gente está postando receitas novas. Uma mais deliciosa que a outra. É só você ativar o sininho de notificações, assim você recebe todas as nossas receitas, tá bom? E não se esqueça, deixa aquele joinha para a gente também, para estar dando uma força para o canal, tá bom pessoal? E quero mandar um abração para uma inscrita aqui do canal, né? O nome dela é Núbia, Núbia Arida. Ela é lá de São Francisco, do norte de Minas. Quer mandar um abração para ela, está sempre assistindo aqui, sempre ligadinho no nosso canal. A Núbia também tem um canal no YouTube, pessoal. Dê uma olhadinha lá. Ela dá umas ótimas dicas de como cuidar de plantas dentro das suas flores e da sua casa. Então dê uma conferida no canal dela, se inscreva, dê uma força para ela lá, tá bom? Eu vou deixar o link do canal dela na descrição desse vídeo. Aí você assiste esse vídeo e dá uma passadinha lá no canal da Núbia Arida, tá bom pessoal? Um abração Núbia, até a próxima receita, né? E pessoal, para a gente estar fazendo essa receitinha de hoje, eu vou estar precisando aqui. Eu tenho aqui, olha só, 600 gramas de mandioca cozida, tá bom? Eu estou usando a mandioca branca. Você pode usar a amarela, não tem problema. Muitos falam, né, croquete de macaxeira, croquete de aipim, né? Depende da sua região. A gente aqui fala croquete de mandioca. Então eu vou estar usando 600 gramas dela e depois vou estar recheando também. E agora no decorrer da receita, eu vou mostrando para vocês o passo a passo, tá bom? Então esse primeiro passo, eu vou macetar ela com o garfo, vou mostrar para vocês, né? E depois a gente segue a receita, eu vou mostrando para vocês, tá certo? A minha já está bem cozidinha, já cozinhei ela, tá bom? Eu não deixei para cozinhar agora para não ficar muito grande um vídeo. Então olha só, com o próprio garfo, olha, você pega e vai macetando assim, tá bom? Maceta todas elas, bem macetadinha. Macetadinha. O total também, pessoal, depois de macetadinha, ela vai dar também 4 xícaras. Então eu medi 4 xícaras ou 600 gramas. Vai depender de como você quiser estar pesando ela. Se você não tiver a balancinha, né, para você estar pesando, é só você macetar ela bem macetadinha e medir aí 4 xícaras. Tá bom? Muita gente fala aipim, né? Em muitas regiões, né? Tem várias regiões aí no Brasil, fala aipim. Também tem macaxeira, né? E mandioca. Então aqui está a gente conhecida como mandioca, né Helena? É isso mesmo. É. Pessoal, vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou terminar de macetar todas elas. Depois que eu terminar aqui, eu vou voltar e vou mostrar para vocês o segundo passo, tá bom? Pessoal, terminei já de macetar toda a nossa mandioca, tá bom? E agora vamos para o segundo passo. Olha só, ficou bem macetadinho. Eu vou adicionar aqui agora uma pitadinha de sal. Não muito, porque a carne moída que a gente vai usar no recheio já está salgada, tá bom? Então eu não vou adicionar muito sal. Vou adicionar também aqui pessoal, isso é opcional. Se você quiser, você pode adicionar um pouquinho de tempero baiano. É opcional, não precisa de colocar tempero se você não quiser, tá bom? E agora eu vou adicionar também um ovo. Vamos colocar aqui. E agora vamos mexer para a gente misturar. Vou dar uma latirinha aqui no ovo. E agora pessoal, olha só. Misturem bem, né? Você pode colocar o tempero se você quiser, se você gostar de tempero. Fica uma delícia também, né Eliana? Fica mesmo. E tempero baiano a gente usa muito aqui em casa. Verdade. A gente adora o tempero baiano. Eu vou trocar de colher aqui. Vou ver se com essa daqui eu vou conseguir mexer melhor. Pessoal, deixo aqui do ladinho. Se eu não conseguir, eu pego o garfo de novo. Mas consegue sim, olha só. Depois também a gente vai usar a mão. Para a gente dar o ponto na massa. Tá bom? Então, olha só. Está bem misturadinho. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui dentro. Três colheres de sopa. Eu tenho aqui três colheres de farinha de trigo. Para a gente dar o ponto na massa. Tá bom? Então eu vou jogar uma quantidade. Vou jogar. Não vou jogar tudo pessoal. Para não ficar difícil para mexer. Às vezes também. Se passar do ponto, né? A gente adiciona mais farinha de trigo. Se faltar farinha. Tá bom? Mas eu acho que essas três colheres. Vai ser a quantidade certa mesmo. Tá bom? Se precisar, pode adicionar mais um pouquinho. Não tem problema nenhum. Fica à sua vontade. É o seu gosto. Deixa eu tirar daqui. Colocar o resto da farinha de trigo. Porque agora a gente já vai usar a mão também. E vamos colocar a mão na massa, né Eliana? É isso mesmo. Não vai, né? É. E é um manchinho. Esse daqui é um manchinho. O povo adora, né? Eu mesmo adoro. Gosto muito. Eu gosto de manchinho de qualquer jeito. É. Frita, açúcar. Nossa, muito bom, né? Então pessoal, agora eu vou usar a mão. Para ficar mais fácil. Para poder dar o ponto na massa que a gente precisa. Tá bom? Ela gruda um pouquinho mesmo na mão. Então, não tem problema fazer o que, né? Olha só. Como que está ficando. Podem misturar bastante mesmo. Tá bom? Essa daqui eu vou ter que adicionar um pouquinho de farinha de trigo. Porque olha só. Ela ainda está. Não está firminha. Conforme a gente precisa. Vou pegar aqui mais um pouquinho de farinha de trigo. Vou pegar aqui uma quantidade de uma colher. Vamos pôr uma quantidade de uma colher aqui, ó. Então, eu tinha colocado três. Agora é quatro colher. Se for preciso, adicione mais. Então, olha só. Vou adicionar mais uma colher. Vamos lá. Mais uma colher. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou terminar de dar o ponto na massa. Aí eu estou contando quantas colheres de farinha de trigo eu estou colocando. Aí eu vou falar certinho para vocês a quantidade de farinha de trigo. Tá bom? Pessoal, já terminei de dar o ponto na massa. Veja só como que ficou. Eu usei a quantidade certinha de doze colheres de farinha de trigo. Tá bom? Eu tinha colocado três. Coloquei mais nove colheres. Então, foi doze colheres. E vou deixar os ingredientes tudo montadinho na quantidade certa na descrição desse vídeo. Para você estar conferindo lá. Tá bom? E eu vou estar usando agora para rechear esse croquete. Carne moída. Tá bom? Aí você pode estar usando o recheio que você quiser. O que mais combina é a carne moída que eu acho. Tá bom? Eu já temperei minha carne moída do meu modo aqui em casa. Você pode temperar aí do jeito que você quiser na sua casa. Tá bom? Do jeito que você é acostumada a fazer a carne moída. E agora, para estar enrolando nesse terceiro passo aqui da nossa receita. Eu vou estar colocando um pouquinho de óleo na mão, pessoal. Para às vezes acontece ainda de dar uma grudadinha na mão. Então, olha só. Coloquei um pouquinho de óleo. E agora, vou fazer o seguinte. Vou pegar uma bolinha aqui, pessoal. Olha só. O tamanho dele, você faz o tamanho que você quiser. Tá bom? Eu vou fazer ele mais menorzinho, um pouquinho. Faz a bolinha, abre ele lá no meio, olha só. Para depois, estar fechando no formato de croquete. Tá bom? Então, olha só. Faz uma conchinha. Coloque o recheio lá dentro. Não vou colocar muito. Tá bom? Porque senão fica muito difícil para fechar. Tá bom? Vamos fechar aqui a massa. Olha só. Fechadinho. E agora, pessoal, a gente dá o ponto de... O formato de croquete. Isso ainda ficou um pouquinho maior. Mas o próximo eu vou fazer menor. Eu quero fazer eles mais menorzinho para ele render mais. Mas você pode fazer a quantidade... O tamanho que você quiser. Tá bom? Aí é só modelar ele. O formato de croquete. Croquete de aipim. Ou croquete de macaxeira, né? Como você preferir aí. Tá bom? Olha só. Esse ficou um pouquinho maior. Eu vou fazer um menorzinho agora. Tá bom, pessoal? Vou fazer um menorzinho aqui. Vou pegar menos. Vamos ver se eu vou conseguir fazer menor. Um pouquinho mais. Faz a bolinha. Aí depois faz um furinho no meio dela. Esse ainda também não vai dar... Mas vai ficar daquele tamaninho. Ele já tá bom, né, Helena? É ótimo. É. Não precisa fazer tão pequeno também. Olha só. Faz a conchinha. Abre o meio. E é só colocar o recheio agora. Vamos colocar. E vamos fechar. Tirar um pouquinho aqui. Fecha e modela. Tá bom? Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de fechar todos eles. No formato certinho. E depois vou estar mostrando pra vocês. Como que ficou. E a quantidade que deu. E vamos levar pra fritar. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aí com vocês. Pessoal, já terminei de modelar todos os nossos croquetinhos. Tá bom? Eu fiz toda a massa que eu já fiz aqui. Eu modelei todos eles. Deu a quantidade de 24. Eu não consegui deixar todos eles no mesmo tamaninho, né? Mas não tem problema. Tá certo? Então olha só. Deu essa quantia. E agora vamos pro próximo passo. Eu vou passar todos eles no ovo e na farinha de rosca. E depois a gente vai estar fritando. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui do lado. E vou deixar essa daqui. Vou pegar. Eu estou usando dois ovos. Tá bom? Vou bater eles. E agora bate bem mantidinho. Olha só. A gente vai colocar aqui no ovo. E depois a gente vai estar usando a farinha de rosca. Olha só. Bem batidinho. Vou colocar aqui também a farinha de rosca que eu estou usando. E agora vou colocar um aqui dentro. Olha só. Mexe ele pra lá e pra cá. Não vou usar a mão, pessoal. Olha só. Bem mexidinho. Tira daqui e coloca na farinha de rosca. E a farinha de rosca. E olha só como que fica. Tá bom? E vamos voltar aqui agora. E vamos colocar mais um. Tenho uma apertadinha a mais nele aqui, mas não tem problema. Vamos colocar mais um aqui dentro. E assim você vai fazer isso com todos eles. Se você quiser passar duas vezes na farinha de rosca e duas vezes no ovo, pode também. Tá bom? Eu vou estar passando uma vez só. Prontinho. Vamos colocar aqui na farinha. E novamente. Olha só. Aí agora eu vou terminar. Eu terminando eu vou mostrar pra vocês eu fritando. Tá bom, pessoal? Pessoal, já terminei de empanar todos eles. Dei mais uma modeladinha neles. O meu óleo já tá super quente. Então agora eu vou começar a fritar eles. Tá bom? Eu vou colocar aqui na panela. Vamos colocar. Com cuidado, viu pessoal? Olha só. Vou usar a minha escumadeira pra não ter perigo de queimar a mão. Vamos colocar aqui na panela. E a hora que eu for tirar essa quantidade aqui, eu vou mostrar pra vocês também. Vou colocar mais um aqui. E tá bom, pessoal. E agora eu vou deixar ele fritar pra me mostrar pra vocês eu tirando ele. Tá bom? Pessoal, já vou tirar aqui a primeira mesa que eu tô fritando. Tá bom? Aí eu vou terminar de fritar todos eles. E vou mostrar todos eles fritinho, prontinho pra vocês. Tá bom, pessoal? Então até daqui a pouquinho. Pessoal, terminei de fritar tudo o nosso croquete já. Tá bom? Ficou bem fritinho. Um cheiro maravilhoso. Tá uma delícia esse croquete, né Lihara? Não é? É. Não vejo a hora de experimentar. Foi bem facinho de fazer as receitinhas. Tá bom, pessoal? E fica muito, muito gostoso. Você pode tá fazendo na sua casa e toda a sua família vai adorar essa receita, tá bom? E agora tá quentinho ainda, mas eu vou experimentar assim mesmo, né? Olha só como que ficou, pessoal. Ficou uma lindeza, tá certo? Vou experimentar. Vou pegar minha pimenta também, né? Tá ardidinha, mas não tem problema. Vamos pegar uma aqui. Olha só, pessoal. Vou dar uma apertidinha nele aqui, olha. Tá saindo fumaça de tom quente, né? E vamos lá. Vamos experimentar. Vou colocar bastante pimenta aqui. Olha que delícia isso, hein Lihara? Hum, muito bom. Olha, muito, muito bom. Hum. Pessoal. Ficou uma delícia. Muito, muito gostoso, Lihara. Olha. Essa receitinha merece muito joinha, hein? Hum. Aprovado? Tá aprovadíssimo. Pode fazer. Você vai adorar essa receitinha. Vou terminar aqui o meu croquetinho. Tô de bola. Pessoal, pode fazer na casa de vocês. Vocês vão gostar desse croquete, tá bom? Croquetinho de mandioca, recheado com canne moída. E vou deixar todos os ingredientes na descrição desse vídeo. E o link também de outras receitas lá pra você estar conferindo, tá bom? Você que viu essa receita e não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Toda semana a gente tá com as duas receitas novas, tá bom? Aí é só você ativar o sininho de notificação e deixar aquele joinha pra gente aí no final desse vídeo. Tá certo, pessoal? Uma receita fácil. Muito, muito gostosa, né? Feita com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Até a próxima receita, né? Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.